MÚSICA 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 Pela marcação do São Paulo, não tem falta Entende o árbitro, Marquinhos Contra o Rodrigo Caio, o Vitor Bueno pediu É pra ele, dominou, bateu o Diego Voltou o Vitor Luiz Henrique pedalou com a canhota Cruzou, olha o que 2x2, fundo aberto Abel Gustavo Henrique perdeu Abel, Abel bateu, golaço Começou com o Marcos Felipe Gustavo Henrique perdeu A passada